Olá trader, olá investidor, Rodrigo Rebeck na área, trazendo para você mais um bate-papo interessante sobre dicas financeiras, dicas operacionais. Uma dúvida recorrente dos nossos alunos da U-Trading é uma pergunta que aparece, o pessoal quer saber o que fazer se tem pouco dinheiro para investir. Bom, pela minha experiência de mercado, o conselho que eu poderia te dar, eu acredito que a melhor alternativa é você realmente partir para as operações, você partir para o trading. Pouco por pouco, pelo menos você tentando fazer uma operação, você partindo para o mercado, pelo menos seria uma tentativa de você transformar esse pequeno capital num grande capital ou num capital maior, mais significativo, mais importante, que você pudesse fazer alguma coisa útil com esse dinheiro ou que fosse um capital mais substancial para que você pudesse investir em outras modalidades. De repente você pegar uma pequena parcela do seu dinheiro e aplicar numa renda fixa para render aí 0,5% ao mês, 0,6%, 0,7%, alguma coisa nesse nível. Então quer dizer, um pequeno capital aplicado numa baixa rentabilidade por um longo tempo que vai continuar sendo um pequeno capital, você não vai usufruir desse dinheiro, esse dinheiro vai ficar praticamente parado por um longo tempo e depois desse longo tempo também vai continuar sendo um dinheiro pequeno que não vai mudar a sua vida. Então eu acho que você tem que ir para o jogo, você tem que ir para o game, pegar esse pequeno dinheiro que você tem para investir e partir para o mercado, tentar fazer uma grana mais interessante, uma grana mais eficiente. Agora, você tem que ter consciência também que não basta pegar esse dinheiro, abrir sua conta de operações, seja na bolsa, seja no Forex, onde você preferir, e operar de qualquer jeito, comprar e vender qualquer moeda, qualquer índice, fazer qualquer operação de qualquer maneira sem nenhum critério, sem nenhum conhecimento. Então assim, mesmo você tendo pouco dinheiro para operar, busque entender um pouco, ter um conhecimento básico, ter uma primeira bagagem aí no mercado de operações no mundo do trading, para que você possa pelo menos fazer uma tentativa mais certeira, algo mais interessante, algo mais intuitivo no mercado e quem sabe você dá uma tacada boa com esse dinheiro que até então seria insignificante na sua vida, de repente você faz um capital bacana. E a dica que eu quero deixar nesse vídeo aqui para você, o novo site da Eutrade, o nosso novo portal, nossa equipe de professores, a gente fez um conteúdo novo, um conteúdo muito bacana, 100% gratuito, basta você entrar e se cadastrar na nossa área de membros para você ter acesso a esse conteúdo. Então todo o nosso time de professores, cada um contribuiu com uma parte do seu conhecimento, a gente dividiu os assuntos num passo a passo, indo desde os iniciantes até os avançados, tem lá, tem estratégias, tem mindset, tem psicologia do trading, tem assuntos básicos para quem quer começar aí no mercado de forex, mercado de índices, então muito bacana, tá? Muito bacana. Se você tem aí um dinheirinho parado que você quer investir, quer buscar uma rentabilidade um pouco maior, quer fazer uma tentativa mais interessante, busque essa formação, procure aí o trading, tá? Fale com a gente, entre no nosso site, tem também disponível no site da Eutrade a nossa conta demo gratuita, você pode treinar, você pode fazer uns testes aí dessas operações para depois tentar fazer esse investimento, tá certo? Então essa é a dica que eu posso te dar, da galera que tem perguntado aí para a gente qual a melhor opção para investir para quem tem pouco dinheiro. Espero que você tenha gostado dessa dica, que você curta, compartilhe esse vídeo, encaminhe aí para os seus amigos e familiares, pessoas que podem estar precisando desse recado também, tá certo? Rodrigo Rebeck na área, grande abraço para você, sucesso sempre! Grande abraço, pessoal! Tchau!